Olá, meus queridos amigos, tudo bem, pessoal? Excelente início de tarde a todos vocês. Nesse vídeo, vamos falar um pouquinho sobre esse grande expurgo que já começou. E a promessa é que nos próximos meses, cinco, seis meses, a coisa vai piorar. Não sou eu que estou dizendo. Então, apesar que eu acredito também nisso, infelizmente, pelo caminho que nós estamos trilhando atualmente no nosso país. Mas essa é uma promessa daqueles que, por exemplo, caçaram ontem Deltan Dallagnol. Então, quem será o próximo? Já está na mira. Sérgio Moro. Sérgio Moro, que segundo está rolando agora na imprensa, cogita já ir embora do Brasil. E abrir mão do seu mandato. Porque realmente está na mira e pode ser o próximo a ser caçado. E muitos não vão sossegar enquanto não colocarem Deltan Dallagnol e Sérgio Moro atrás das grades. E vocês sabem quem. Porque neste país se tornou crime combater o crime. Nós vimos várias pessoas que, se fosse um país sério, elas deveriam estar presas. Mas comemorando a cassação do mandato do Deltan Dallagnol. Esse é o Brasil que hoje nós vivemos, infelizmente. Bom, deixa aquele like que você ajuda aqui esse canal. Se inscreve aqui se não é inscrito, tá bom, gente? E a todos compartilhem aí no Facebook. Clica para seguir a página, tá? Vamos lá, gente? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. O que aconteceu? Logo após caçar o mandato de Deltan, Moro se reúne com Moraes. Por quê? Foi lá conversar. O que está acontecendo e tal, né? Um dia após a cassação do mandato de Deltan Dallagnol, senador Sérgio Moro, que, segundo oposicionistas, poderia ser o próximo a cair nos mesmos moldes do aliado, encontrou-se com o ministro Alexandre de Moraes, do STF, na sede da corte. O encontro aconteceu sem alarde e levou o Moro a falar sobre essa questão, a faltar, desculpa, a despedida de Deltan Dallagnol, né? Sobre essa questão toda. Porque o Deltan, ele foi lá e fez toda uma fala após sair ali e tal. Falou muitas verdades, só que o Deltan e essa turma também estão sendo vítimas de suas posições um pouco tempo atrás, em que nós avisamos não precisa amar um ou outro, idolatrar não, é só fazer uma escolha, né? Que era a certa. Hoje o preço está sendo pago, né? Mas vamos lá. Contudo, conforme o Estadão, a assessoria do senador não revelou a agenda desta tarde, de quarta-feira, né? Que foi ontem, dia 17. O senador está cumprindo uma agenda externa. Tentou chegar a tempo, mas não conseguiu. Bom, após isso, o que acontece? Sérgio Moro cogita renunciar e ir embora do Brasil. Isso mesmo. Ele pode renunciar ao mandato de senador. Será, gente? Bom, vamos ver. O parlamentar está cogitando se antecipar a uma possível cassação de seu mandato e fazer um movimento para se declarar como perseguido político no Brasil. O ex-ministro da Justiça, Jair Bolsonaro, sondou amigos e aliados que moram nos Estados Unidos na busca por um emprego que lhe garantiria permanência no país americano. Uma pessoa do núcleo duro de Moro confirmou a informação recebida pela coluna no fim da tarde. Olha aí. A notícia procede, mas estamos tratando internamente com sigilo, afirmou o aliado do senador. Bom, outra pessoa disse também, ele sabe que vai ser cassado, então precisa controlar a narrativa. Ficar gritando que foi injustiçado resolve? Talvez, mas só para um grupo. O movimento de renúncia e denunciar que é perseguido político para o mundo dá certo. Segundo alguns. Gente, eu vejo assim, né? Eu fico vendo, eu tenho falado cada vez mais e alertado todos vocês sobre algumas coisas. Infelizmente, a política no Brasil, para muitos, se tornou apenas uma parte de entretenimento e forma de ganhar dinheiro. Muitos se ajeitaram com o cargo como deputado, como senadores, em vários cargos políticos, assessores. Vocês não sabem o tanto que virou assessor por aí. É errado? Não. Não. Mas quais os reais propósitos disso, não é mesmo? E aí nós vemos tanta coisa acontecendo no Brasil. O Brasil já há tanto tempo sofrendo tanto por causa dessa mesma turma e agora junto com essa turma que voltou ao poder e tal. E os ditos aliados apenas se, vamos dizer assim, ficam apenas no quadradinho de eu vou fazer um vídeo indignado para o YouTube. Pô, você é parlamentar. Faça outra coisa. O vídeo já tem muita gente fazendo. Não, eu vou fazer um vídeo aqui, falar com uma eloquência sobre o que está acontecendo, muito indignado. Legal. Vai receber os likes, visualizações, compartilhamentos e o que resolveu. Só trouxe mais indignação para o povo. Sendo que é um parlamentar, são parlamentares. Ou fazem esses vídeos para o Instagram, ou para o Twitter, ou pegam vídeos de outros, colocam e colocam sua marca d'água, para que sua marca d'água com seu nome rode o Brasil. E assim faça a propaganda dele ou dela, através de um tema polêmico com um vídeo rodando. Gente, isso é entretenimento político. O que você tem que se perguntar e exigir é o seguinte. O que você está realmente fazendo? Pessoal, pegue todos esses deputados aí, que se dizem aliados, e vejam efetivamente o que está sendo apresentado. Está fazendo algum projeto? O que está fazendo realmente de concreto, além de discurso? Porque o discurso é fácil, se mostrar indignado, revoltado. Mas o que está fazendo? Por que não se unem realmente todos para fazer algo concreto? Vocês estão entendendo? Enquanto isso, o outro lado só vai avançando e as retiradas de liberdade só vão ficando cada vez pior. Estão entendendo, gente? E aí, eu vi hoje, por exemplo, o Marcos Duval postou uma fotinha com um pendrive na mão, na mão, na mesa, né? E ali, e dizendo, esta é a bala de prata. Porque aqui tem imagens de drone e não sei o que lá. Já criando aquela expectativa sem apresentar nada. Aí quando for apresentar, vai ser aquele traquezinho que não resolve nada. Aí vem com essa história de novo de pendrive. O que é que deu aquela história de pendrive? Você se perguntou já? Você exigiu? Vocês estão entendendo, gente? Estão algumas coisas. Desculpe ser sincero aqui com vocês. Mas eu acho que muitos de vocês devem estar, assim como eu, de saco cheio de tanta coisa que muitos ficam fazendo. Que é só embuste, gente. Para ganhar like, curtidas e ter o nome rodado. E se manter com o cargo de deputado. Essa é a verdade. Entenda o que estão fazendo. Enquanto o Brasil está se lascando, no final, grande parte está preocupado somente assim. Putz, eu quero manter o meu cargo de deputado. Quero ganhar 40 mil por mês, com todas as regalias que tenho e muito mais outras coisas. E quem sabe, até ganhar um outro dinheirinho a mais, pegando relatorias e não sei o que. É assim. É assim, gente. Infelizmente, tem muita, talvez, pode ter muita gente que não vai entender o que eu estou querendo dizer aqui. O que eu estou falando para vocês. Mas essa é a realidade do que nós estamos vendo. A coisa é séria. E muitos não estão levando a sério, muitos parlamentares brasileiros, com a real gravidade. Não todos. A minha crítica aqui é para uma boa parte. E eu acredito que você deve concordar com isso. Porque, se você não concorda, então faça um exercício de raciocínio sobre o que está acontecendo. E veja se nós avançamos alguma coisa, ou se nós só voltamos casinhas atrás. Enquanto o outro lado está limitando tudo e todos. Transparência Internacional vê perigo sistêmico com cassação de Dallagnol. O mundo está vendo. E algo está sendo feito? Não. E aí eu digo para vocês isso aqui. Flávio Dino diz que liberdade de expressão foi sepultada no Brasil. Exatamente. Tem todo um vídeo. Ministro disse que Big Techs devem ser enquadradas e ameaçou. Eu comando a Polícia Federal. Então ele disse o seguinte no vídeo lá, numa reunião com a Big Techs, ele disse o seguinte. Olha, esse tempo aí acabou, né? Da liberdade de expressão como era, né? Tipo assim, não usou essa palavra, mas como era? Agora é outra coisa. E é eles que mandam. Ele falou assim, nós que mandamos. Ele falou, não estou interessado nos termos de uso de vocês. Ou seja, vai cumprir o que eles mandam. Mas é isso que diziam, né? Que a democracia seria salva. Que democracia é essa? Ledo engano para muitos. Mas muitos ainda não acordaram dessa turma do outro lado. Nós estamos vendo nosso Brasil afundando literalmente. Então quem está podendo, já está fazendo assim, ó. Vou embora. Assim como o Sérgio Moro está buscando, talvez, acontecer isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Vários parlamentares já estão pensando nisso. Ir embora do Brasil. E quem vai ficar? Você. Então, sai dessa de ficar aplaudindo. Aí vem ali e mostra um pendrive. Porque nós vamos resolver. Aqui tem um conteúdo fenomenal. Ó, vamos lá. Agora sim, hein? O famoso tic-tac. Esse tempo ficou para trás, gente. É hora de cobrar. Cobrar medidas efetivas. De que parem de fazer videozinho. De que parem de ficar com lacraçõezinhas vazias. E que tomem atitudes efetivas. Em busca de resolver o problema. Ou os problemas. Entendeu? Cobrem. O tempo do aplauso acabou. O tempo do oba-oba. O tempo do... Nossa! Que fala fenomenal! Nossa! Eu adorei o seu vídeo, deputado ou deputada. Eu adorei o seu vídeo. Foi fenomenal. Mas o que você fez? Além do vídeo. Ou além do texto. Que medida você buscou? O que você efetivamente está fazendo? Esse é o tempo. É o tempo da cobrança, gente. É o tempo da cobrança. E muitos já estão com aquele discurso. Querendo inflamar a muitos aí. E quem vai pagar no final? Se forem inflamados? O povo mais uma vez. Então tome muito cuidado. Tome muito cuidado, gente. Tá certo? Porque a coisa não está fácil e simples. Essa é a minha opinião. Eu gostaria de saber a sua. Deixe aí nos comentários. Inscreve no canal. Ative as notificações. Compartilhe esse vídeo. Que é muito importante. Quem sabe pode chegar a mais pessoas aí. Forte abraço. Que Deus abençoe. Até a próxima.